Música Projeto Audiobook ou livro falado A sua voz amiga, a voz do cidadão Música No Youtube Brasil Música Leitura do decreto B, 13 de setembro de 2012 Código Nacional de Acessibilidade Paraolimpíadas, Jogos Olímpicos e Paraolimpíadas Rio 2016 Música Artigo 3º Fica instituído o Grupo Executivo dos Jogos Olímpicos e Paraolimpíadas de 2016 Geolimpíadas Vinculadas ao cego Olimpíadas competente para Dois pontos Inciso 1 Aprovar e coordenar as atividades do Governo Federal Referentes aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 Desenvolvidas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta e indireta Ou financiadas com recursos da União Inclusive, mediante patrocínio, incentivos fiscais, subsídios, subvenções e operações de crédito E, inciso 2, monitorar a implementação e execução das ações de que trata o artigo 1º Parágrafo único As atividades do Governo Federal referente aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 Abrangem todas as medidas necessárias à preparação e à realização das competições Eventos correlatos no âmbito de responsabilidade da União Definida na matriz de responsabilidades de que trata a cláusula 3ª do inciso 4 Do protocolo de intenções firmado entre União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro Com a finalidade de constituir consórcio público denominado Autoridade Pública Olímpica APO Aprovado pela Lei nº 12.396, de 21 de março de 2011 Leitura do Decreto B, 13 de setembro de 2012 Código Nacional de Acessibilidade Paraolimpíadas Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 Projeto Audiobook Ou Livro Falar A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda Em Laura Freneda